Olá, eu sou a Sónia dos Delphicines. Esta semana terá-vos uma receita deliciosa e muito fácil de se fazer. Estou a falar deste frango estufado acompanhado com esparguete. É uma refeição ideal para toda a família e amigos e vou ver que todos vão adorar. Vamos lá? Vamos começar por preparar os níveis de frango e cortá-los em pedaços. Vamos colocar numa taça, temperar com sal e pimenta, massa de pimentão e vinho branco. E vamos envolver bem os pedaços de frango nesta marinada e deixar marinar no frigorífico por 15 minutos. Entretanto, vamos picar finamente uma cebola e dois dentes de alho. Num tacho, vamos colocar um fio de azeite. e refogar a cebola e o anho. Deixamos refogar até a cebola ficar translúcida. Adicionamos o frango em pedaços de escorrido e deixamos alourar por alguns minutos. Juntamos a polpa de tomate e a marinada que reservamos. Deixamos a cozinhar até estufar bem. O nosso frango já estufou. Vamos juntar caldo de galinha, temperar com orégãos frescos picados e deixar levantar fervura. Assim que começar a ferver, juntamos parguete e deixamos a cozinhar até ficar al dente. E já podemos servir o nosso frango estufado. Sirva em taças fundas. E finalize com orégãos frescos. Bom apetite! Se gostaram desta receita, não se esqueçam de subscrever o canal para não perder as próximas. Se inscreva no canal. Se esqueça. Obrigado.